Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me tem nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo do seu doce mel Faz assim com o dia, Matheus As mentiras das palavras entram no seu jogo Procurando água só encontro fogo Fiquendo nesse fogo Quando você fala Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos meus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Não me ama de verdade Uhul Nos sementes tão bem Não me ama de verdade Oh, oh, oh Nos sementes tão bem Isso é ao vivão! Faz barulho aí, Bahrein, vai!